Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Bem, hoje o programa Acima de Tudo Amor Vai festejar assim Como nunca A oportunidade De nós podermos dividir com vocês O que aconteceu De mais extraordinário Na vida do Hospital do Amor Quando nós tivemos um sonho De buscar De alguma forma Um aval A nível Do nosso Brasil inteiro A nível do interior A nível da missão que o Hospital do Amor tem E nós pensamos Eu pensei exatamente Isso foi em 1990 De buscar O símbolo E o ícone Da música sertaneja no Brasil Pra padrinhar Esse projeto Chamado Hospital do Amor Esse projeto Hospital do Amor Ele existia Muito tempo Já com meu pai Nasceu Tratando as pessoas por amor Mas quando eu quis ampliar ele Eu precisava encontrar Um coração Do tamanho do Brasil E simplesmente O coração que eu encontrei O primeiro coração Tá aqui simplesmente Chitãozinho E chororó Vocês estão vendo aqui Por que que eu tenho Essa vontade Esse orgulho De de vez em quando Poder mostrar Como é que daqui Nasceu uma semente Que contaminou O Brasil inteiro Onde vários sertanejos Mais vários sertanejos Que nasceram Que começaram Vou dar um exemplo aqui Do Cristiano Araújo Me escreveu um CD Quando ele começou O primeiro sucesso dele No DVD Que ele queria Ter sucesso Pra fazer parte Dessa família Que Família sertaneja E ser Igual ao Chitãozinho Chororó Na vida do Hospital do Amor E assim Tem diversos depoimentos Mas essa história De mais de 30 anos Que Chitãozinho Chororó Faz parte da família Mas faz parte mesmo Da família do Hospital do Amor Hoje eles estão Aqui na minha casa Vão fazer um show De Show mais vendido Que Um mês atrás Já acabou os ingressos E Nós vamos depois Mostrar um pouquinho Pra vocês E eu quero Testemunhar Quanto É Quanto foi importante Nascer essa semente Mas O mais importante É que eles têm Uma coisa em comum Comigo Eu Por natureza Esse município Política Tem mania De querer Fazer homenagem Dar título Cidadão Essas coisas E eu não recebo Homenagem E eles Irem Mas foi uma luta Pra mim Pra poder Pôr o nome Dias lá Porque eles queriam Fazer sem deixar Pôr o nome Mas você não está entendendo É o nome De vocês Pra essa finalidade Como vocês são Pessoas públicas E são Os personagens Mais importantes Do segmento Nós não temos Outra saída E aí foi uma luta Eu estou contando isso Porque é muito bonito O coração deles É o que a mão direita Faz E a esquerda Não precisa saber Mas foi importantíssimo Tanto é que você vê Se você vê O que o O que o Cristiano Escreveu O sonho dele É ter um nome E quantos me falaram O sonho é ter um nome Na família E fazer parte Dessa família Então Choró Nós estamos lembrando aqui Que você é mais de 30 anos Estão no Choró Queria te perguntar Quanto você imaginava Que nós iam ficar Do tamanho que ficamos De jeito não Henrique Primeiramente É um prazer Estar com vocês Mais uma vez E essa história Do Henrique Foi exatamente assim Quando a gente chegou E viu um pavilhão Que ele tinha Acabado de construir Com um nome gigante Estão no Choró Até era tão grande Que tinha que fazer uma curva Para caber na fachada Nós ficamos muito assustados Henrique Não é nada disso Cara A gente não gosta Não quer aparecer A gente não precisa disso Não Vocês estão enganados Isso é bom para o hospital Porque vocês estão hoje Começando Um projeto Que eu quero através Desse pavilhão Através do nome de vocês Pedir também Para os outros artistas Se unirem com a gente Nessa causa Que é tão bonita E esse primeiro show A gente na época Me lembra como se fosse hoje Foi a breteria A lotação foi gigantesca O parque ficou inteiro lotado E somente o nosso show E o senhor Lázaro Brandão Também aproveitou esse show E doou uma quantidade expressiva Eu acho que era 300 mil dólares Na época Foi um dinheiro grande É Pelo exemplo Pelo exemplo E aí desencadeou O vadão O vadão Foi o vadão Não, eu não deixava Entrar político No hospital Nem na porta do hospital É Dez anos que eu estava ali Meu pai sofreu muito Buscando recursos lá Aí o vadão falou assim É, mas eu vou dar Um dinheiro de emendas Eu falei Não, se ele der um cheque Na mão dos titãzinhos Chororó O cheque dele Eu não vou esperar Vim dinheiro de Brasília Foi Aí combinei Os dois também Tão desconfiados quanto eu E o vadão É irmão nosso Irmão Irmão De coração Mas ele era político E eu tinha um Sempre tive um pé atrás E aí foi gozado Que eu pensei Desse jeito Mas quando eu falei Para os dois Se ele podia subir no palco O show era deles O Chitão Acho que foi o Chororó Que é mais desconfiado Ele falou assim Mas eu quero ver Eu não Quero ver o dinheiro na mão Eu falei Olha Fala para esse Esse político Não era amigo dele Naquela época E ele tem que trazer Um cheque do Banco Brasil Assinado por ele Senão ele não sobe no palco E foi assim O vadão entregou o cheque Agora eu não lembro O valor Você quer um dinheiro Bem grande E tão importante E ajudou a gente Nesse começo E depois o Henrique Tinha toda razão Quando ele mostrou O que tinha acontecido O tamanho do show A gente lotar o parque Somente para ver O show de Chitão E em abril Não tinha nada Fora de temporada Completamente Esgotamos a bilheteria inteirinha E foi um dinheiro Que entrou dinheiro Não só da venda Dos ingressos Mas seu Lázio Brandão Fala assim O Chitãozinho Chororó Vai doar Ah então o Bradesco Vai doar Foi Aí veio né Graças a Deus Ele estava certo O Henrique é um visionário Que realmente A gente tira o chapéu sempre E graças a Deus Foi o início E o hospital Chegou onde chegou A gente não podia imaginar Porque era tão pequenininho né Eu nem tinha visto o projeto Mas esse homem Foi aumentando Aumentando E foi comprando A região toda ali E somente com a ajuda Da população Dos empresários Por nós mesmos Do vocês Os leilões As festas que vocês fazem Realmente Eu estava falando ontem A gente gravando um depoimento lá Para o programa que a gente fez A estrela da casa Que a gente fez ao vivo Na Globo A gente gravando né Lembrando de um episódio Que eu estava com dengue E eu não podia sair de casa Mas a gente tinha um show Aqui Até em Sertãozinho né Se não me engano Por hospital E esgotado já há algum tempo Chegou o dia Eu falei para a Nelly Eu vou fazer o show Eu falei Você está louco O médico falou Para você não sair de casa Você sabe que Pode ter uma Deus me leva Acontece um acidente Uma hemorragia Você não sobrevive Eu falei Não mas Deus sabe Que a causa é muito nobre Eu vou Eu vou cantar O que eu puder cantar né Aí cheguei no palco Eu falei Olha eu estou assim Não tinha condição De estar aqui Estou contrariando As ordens médicas Mas como é para o hospital E é para vocês Que compraram Acreditaram no Henrique Prata E no show Eu vou tentar Fazer o show aqui Mas se eu não aguentar mais Eu sento Se eu não aguentar mais Eu saio E o show não pode parar Mas graças a Deus Deus sempre bota a mão E o show foi inteirinho Foi maravilhoso E a renda foi boa também Então como é que explica Esse O senhor acabou De dar uma Uma deixa aqui Impressionante Como é que explica Esse Esse tamanho Que foi essa explosão De acontecer Tudo isso Na sua visão Eu acho A gente sempre A gente sempre teve assim Como Como Meta De agradecer muito Nós somos muito gratos A Deus E Por tudo que nós construímos Na música sertaneja A gente vem de uma época Que a música Era uma coisa Um segmento Muito pequeno Todo mundo Tirava sarro Que a gente Eram dois garotos Caipiras Cantava a música Caipira Então a gente Se sente assim Desde o começo Da carreira Muito grato Por tudo Pelo povo E a Deus Pela saúde E a gente ter construído Uma história Bacana Dentro da música sertaneja Então uma forma Da gente retribuir Um pouquinho Só desse carinho Que nós ganhamos A vida toda É fazer de vez em quando Um show beneficente E quando o seu projeto Chegou Para nós Eu cheguei aqui primeiro Você falou comigo Depois que eu Levei a proposta Para o Choró Que ele Eu aceitei Sem ver nada Porque você estava contando Eu acredito Vamos fazer Quando você me levou lá Mostrou o lugar Falou Nós vamos construir aqui Eu falei assim Nossa Isso aqui é sério Mas eu não imaginava Que ia chegar A um tamanho desse Isso A gente tem certeza E a gente sempre fala Que a competência é sua Claro Não Isso é providência de Deus Que trouxe para nós Me encorajou De eu saber Que eu ia ter Uma oportunidade De ter Uma oportunidade ímpar De alguém Que avalizasse Para que a população Inteira enxergasse E tivesse orgulho De saber Que nós Tínhamos de fazer isso Porque o governo Não fazia O governo Nunca fez E não faz Mas que nós Acreditando Com a minha fé E esse lado Ele fala Eu tenho Uma coisa Que me impressiona muito Eu olho Para uma pessoa E sei que eu vou Tirar dela Muito mais Do que ela tem E ela mesmo Não sabe O que ela tem Então É uma coisa gozada Foi essa discussão Nossa Sobre o nome Chororó É uma questão Íntima minha Eu falo Mas eu preciso Do seu nome Mas eu sei Que preciso Mais que você Pensa E é uma Intuição Que eu tenho Dentro de mim Muitos anos Isso E para não ficar Só falando Sobre hospital Nós vamos Falar agora De um tema Deixa eu só fazer Uma pergunta Para você Desculpa de interromper Uma curiosidade Minha Eu sei Eu sei que Aqui em Barretos É atendido Mais de 4 mil Pessoas 4 mil 4 mil Por dia Por dia Isso gratuitamente Mas aqui Acho que não cabia mais Acho que o espaço Era muito gigante Você resolveu Levar seu hospital Um braço Desse hospital Para vários lugares Do Brasil Quantas pessoas São atendidas Atendidas Por dia Em todos os hospitais Incluindo Barretos Você tem ideia Bom Eu vou responder Para vocês Vai dar uma deixa Agora Ficou muito boa Sua pergunta Nós vamos voltar Agora aqui No segundo bloco Para explicar Para vocês Como é que Essa Como é que multiplicou E como é que apareceu Na mesma inspiração Daqui Para outros lugares Para outros serviços Vai começar desse jeito O segundo bloco Aguardem um minutinho Por acima De tudo Amor 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 Amor